O requisito mais importante para alcançar a saúde psicológica e espiritual é aprender a tomar posse do seu poder pessoal. Dr. Chuchua David Stone Sejam todos muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E a gente sabe, né gente, que o mundo mudou, as pessoas mudaram e você também mudou. E quando nós observamos e olhamos para isso com mais profundidade sobre o que está acontecendo e ocorrendo no todo, no nosso planeta, a gente vê uma parte vivendo o caos, mas a gente também vê, no outro lado, pessoas trabalhando pela paz, com discernimento, amor incondicional, união, compaixão, saúde, bem-aventurança, não é mesmo? E quando a gente começa a observar tudo isso ao nosso redor, nós despertamos para os nossos hábitos e entendemos o que é bom e o que não é bom para nós. E quando nós nos abrimos, nós expandimos a nossa visão e aí nós conseguimos realmente ter uma visão mais clara. Então tudo muda e isso significa que é a sua consciência pura, que está sempre ali brilhando intensamente. E essa percepção, ela é simplesmente a sua consciência ouvindo as suas palavras agora. É a sua conexão interna, é o seu conhecimento sobre a sua verdadeira natureza inata, além de todos os conceitos, não é mesmo? E sim, é sobre você, sobre o que você ouve, o que você fala, o que você vê. O que nós chamamos de testemunha ou manifestação, a inteligência criadora que existe dentro de você. E nós também podemos chamar de energia o espírito mestre interior, em ação, a sua presença, eu sou. E talvez você pode estar se perguntando, tá, mas como isso é possível? Como que isso acontece? E todas as esposas estão presentes aqui e agora, dentro de você. E é como você leva a sua vida, como você se cuida, como você conhece e lida com a sua energia, como você lida com o seu corpo, a sua saúde psicológica e espiritual, que estão interligados com os seus relacionamentos com as pessoas, com o seu trabalho, com os animais, com a natureza, enfim. E se todas as pessoas pudessem olhar para tudo isso e enxergar o que está bem ali na sua frente. E às vezes é só estudar um pouco mais sobre a mente, sobre o seu subconsciente, e compreender melhor sobre a sua conexão com a sua alma, com as almas irmãs. E tudo isso transforma você. Quer ver? Muitas pessoas me perguntam, tá, Michelle, e como a gente faz essa conexão? Então eu explico para elas como o cérebro humano funciona. E quando elas começam a entender mais sobre a sua mente subconsciente, tudo começa a ficar mais claro. Por quê? Quando a gente olha para a nossa mente consciente, a gente entende que ela é a nossa parte racional. A nossa mente subconsciente é a nossa parte não racional. E a nossa mente super consciente é o onisciente. Então nós podemos dizer que a nossa mente consciente é o capitão do navio. O programador do computador é aquele que toma as decisões. E nós podemos dizer ainda que é o jardineiro. Então pensa comigo, se a mente consciente é o jardineiro, então o jardineiro vai lá e planta sementes, não é mesmo? Que são os nossos pensamentos. Depois o subconsciente é o solo que faz crescer todo tipo de semente que a gente planta. Tanto ervas daninhas como flores lindas. A mente subconsciente é o que armazena as informações, obedecendo as ordens, seja elas racionais ou irracionais. Ou seja, a mente subconsciente não se importa com nada. Porque ela não tem absolutamente nenhuma capacidade de raciocínio. Olha que interessante a gente pensar nisso. A nossa mente subconsciente é paradoxo. Então, ela não tem capacidade de raciocínio, mas ela tem algo muito importante que é um número incrível e impressionante de possibilidades e aspectos muito inteligentes. E a melhor metáfora para a gente compreender isso é a do computador. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não foi isso que eu vim fazer aqui. Eu quero dizer, gente, que eu, você e muitas pessoas, ou seja, todas as pessoas, tem esse poder magnífico, mas a maioria não usa. Porque não entende o funcionamento dessa psicologia. E tudo está ligado à sua alma, sim, tá? E nós podemos dizer até mesmo que se trata da psicologia da alma. Eu me chamo Michele Verniero, sou terapeuta quântica, reikiana e médium sensitiva. E se você quiser saber mais sobre como tudo isso funciona, eu vou dar três aulas gratuitas nos dias 8, 9 e 11 de agosto, às 21 horas do horário de Brasília. E se você gosta desse tipo de assunto e gosta das minhas aulas, ou se já assistiu algumas das minhas aulas, chegou mais uma oportunidade da gente estar junto e expandindo mais e mais a sua consciência e o seu conhecimento. E sim, é sobre você. E você vai passar a entender mais sobre quem você realmente é, verdadeiramente. E é através da psicologia da alma. Então, se você quiser estar comigo, nesses dias e horário marcado, basta você se inscrever no nosso site do canal, sosporgaia.com.br E lembre-se de trazer um caderno e uma caneta, porque vai ser muito importante para as suas anotações. Ah, lembra também de curtir e compartilhar com seus amigos este vídeo, porque é dessa forma que nós podemos ajudar mais e mais pessoas a despertar. E se você é novo por aqui, você já sabe, né gente? Se inscreve no canal, clica no sininho, para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Combinado? As vagas são limitadas e é por pouco tempo. Então, acessa o site, clica no link que está aqui, embaixo na descrição desse vídeo, que é o sosporgaia.com.br que eu te vejo nas nossas aulas. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Eu desejo muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.